Boa tarde meus irmãos, meus amigos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então iniciar o nosso vídeo, como sempre, invocando o Espírito Santo, a fim de que ele nos ilumine mais do que nunca, meus irmãos, mais do que nunca que o Espírito Santo nos ilumine nesses momentos tão conturbados que nós estamos vivendo. Em nome de Pátria e de Filho e de Espírito Santo. Amém. Veni, Santo Espírito, repleto orum corda fidelium, e te tui amodes in exigna e acende. Emite, Espírito, tum a te criabuntur, e te renovabes face em terra. Oremos. Deus, que corda fidelium, santo Espíritos, ilustracione do cuiste, danobes in eodem, espíritus recta sapere, e de eus sempre consolatione gaudere. Per Cristo, un Domino nostrum. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedita tui mulheribus et beneditos frutos ventres tui eesus, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus, nunca et inora mortis nostre. Amém. Regina de cor carmelis, peço hominium carmelitarum, ora pro nobis. Em nome de Pátria, e te Filho, e te Espírito Santo. Amém. Estamos, então, dentro da oitava do Santo Natal, uma época de tão grande regozijo para a Santa Igreja, que nos dá Jesus Cristo. A Igreja gera diariamente nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Portanto, para o bom católico, todos os dias, deve ser vivido com a alegria do Natal do Senhor. Nós nos tornamos a manjedoura de Jesus Cristo, quando o recebemos na Santíssima Eucaristia. Portanto, deve ser, apesar dos pesares, uma época de alegria mais efusiva, porque, liturgicamente, nós, então, enfatizamos o mistério da Natividade do Senhor, fixada no dia 25 de dezembro. Jesus Cristo, nosso Senhor, está conosco. Jesus Cristo nasce no presépio de Belém. É certíssimo que, infelizmente, não estão permitindo mais que Nosso Senhor nasça, até mesmo dentro da própria Igreja. Já não querem mais saber destes festejos. Nas famílias, nem se fala. O Papai Noel é o objeto principal do Natal. E assim nós vamos vendo, nós vamos acompanhando a completa ruína deste Espírito tão edificante, deste Espírito tão santo do Natal. Vão desmantelando tudo de uma tal forma que nós vamos nos acostumando, como eu sempre digo, nós vamos nos acostumando com o absurdo. Mas, o motivo deste vídeo é para trazer, quisera eu fosse somente cumprimentar os meus poucos seguidores e os que me assistem, pelas celebrações natalinas dentro desta oitava. Mas, o nosso coração, ainda que cheio de esperança, porque Jesus Cristo é o Senhor da história, e Ele pode mudar tudo, mas para mudar tudo, a não ser que drasticamente, mas para mudar, Nosso Senhor precisa da nossa cooperação. não que Ele esteja obrigado à nossa cooperação, mas Ele conta com os nossos membros, como membros ativos da sua igreja, do seu corpo místico, para que nós comecemos a mudança em nós primeiro. E depois, que esta mudança vá também contagiando os que nos rodeiam, através de uma catequese, através de uma reformulação de costumes, e assim nós vamos tentando arduamente mudar a mentalidade tão distorcida dos católicos hoje em dia. Meus irmãos, a nossa alegria, que deve ser imperturbável neste período, porque nós, repito, celebramos no tempo, na história, a vinda do Salvador, quando o mundo não quer saber do Salvador. O mundo, como outrora, rejeita o Messias. As portas se fecham ao Salvador, como as hospedarias superlotadas de Belém, quando o menino Jesus estava prestes a nascer. Com um agravante que ali eles não sabiam de quem se tratava. Porque se soubessem, com certeza, haveriam de desalojar alguém para com toda a honra permitir que a Santíssima Virgem Maria e São José ocupassem um quarto. Mas hoje, além de fecharmos as portas para nosso Senhor, para que Ele não entre em muitos lares, muitos lares onde Ele entrou, Ele é expulso pela própria família que um dia o acolheu. Nosso Senhor vai sendo expulso das casas nos mínimos detalhes. nas posturas, nos costumes, no dia a dia daquela casa já contaminada pelas facilidades do modernismo da era cibernética e por aí vai, Nosso Senhor já não tem mais lugar. E justamente por este motivo, meus irmãos, nós estamos a braços com um período que sa o mais difícil de toda a história, onde nós vemos a arbitrariedade, a desonestidade, adentrar a igreja e o Estado. Surpreendeu-nos a situação do Santo Padre o Papa Bento, do seu estado de saúde que se agravou e, segundo noticiam, se encontra em estado já terminal. este homem que renunciou, só Deus e ele sabem o porquê, só Deus e ele sabem o porquê desta renúncia. contudo, ele se manteve firme e quis permanecer no Vaticano com o título inventado de Papa emérito. Coisa que nunca existiu na Santa Igreja, porque o simples fato de haver dois papas, entre aspas, já seria um grande cisma, uma grande ruptura com a tradição. Mas, como eu firmemente creio que esta renúncia tenha sido forçada para que um usurpador levasse a cabo a agenda do sistema que nós estamos vendo ser implantado para o qual o Santo Padre e o Papa Bento representava uma imensa barreira, uma grande pedra de tropeço. Portanto, fica para nós que o consideramos como o legítimo sucessor de São Pedro, o único pontífice da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fica para nós o benefício da dúvida sem encargo de consciência. O Santo Padre da Santa Igreja Católica é Bento XVI. Gostem ou não gostem, queiram ou não queiram, o Papa da Santa Igreja Católica é Bento XVI. O outro, não sabemos também se foi plantado lá pelo sistema, mas pelo andar da carruagem nós vamos percebendo que talvez sim, porque o seu empenho em desmoralizar a instituição católica tem sido é combativo, ele não tem medido esforços, apesar de estar capengando aqui, capengando acolá, mas ele não se furta de desmantelar ainda mais o que o Vaticano II começou. então para esse sistema nojento e demoníaco o Santo Padre e o Papa Bento tornou-se uma grande pedra de tropeço então sabe-se lá o que fizeram para que este homem renunciasse mas deixou-nos grandes e visíveis sinais de que ele continuava sendo continua o legítimo sucessor de São Pedro portanto meus irmãos rezemos rezemos para que nosso senhor não permita que ele sofra mais e que assim no momento do seu último suspiro ele enfim descanse nos braços do bom pastor como ele mesmo disse ser um humilde operário da vinha do senhor que então ele receba a recompensa do seu trabalho tão frutuoso mais do que frutuoso nestes anos que ele chefiou como vigário de Cristo a Santa Igreja Católica por estas nós vemos que também aqui nós no Brasil no âmbito civil estamos abraços também com o sistema diabólico que está conseguindo os seus intentos instaurar o caos instaurar a desordem através do diabólico regime comunista que nós conhecemos muito bem os frutos nós estamos apavorados com as incertezas do momento o que pode acontecer com esta terra de Santa Cruz se esse sujeito que dizem ter sido eleito voltar com a sua gangue a dominar o nosso país favorecendo assim aos seus escusos interesses é alarmante meus irmãos como nós vemos claramente como água a luta entre o bem e o mal os que estão ali nas suas manifestações há cinquenta dias pensava eu Jesus com quarenta dias com três dias o senhor ressuscitou quarenta o senhor subiu ao céu cinquenta o senhor enviou o espírito santo nasceu a igreja e eu pensei meu Deus mais de cinquenta dias esse povo viril estes patriotas que merecem também as nossas orações estão abraços nesta luta diante das discrepâncias das arbitrariedades via eu a pouco a esposa de um pastor que foi preso foi preso mandaram prendê-lo buscá-lo na sua casa e a esposa suplicando ao senhor presidente da república uma posição meus irmãos o que será de nós o que será desta terra de santa cruz já tão agitada pela violência repito pela corrupção pela desonestidade pela imoralidade nós já superamos e há muito Sodoma e Gomorra em todos os aspectos portanto igreja e estado sofrem a sua agonia também nós não sabemos o que o sistema fez com o atual senhor presidente para que ele se mantenha em silêncio até o presente por isto eu repito é o sistema das trevas é o sistema do anticristo já a passos largos sendo implantado e por fim meus irmãos a natureza por fim a natureza que deveria como nós rezamos nas matinas nos louvores louvado e exaltado seja Deus eternamente mares e rios peixes florestas gelos neves chuvas ventos pássaros enfim toda a natureza louvai e exaltai o senhor Deus para sempre e a própria natureza está nos dando mostras que está saturada pelo abuso do homem que coisa triste nós vermos lá nos Estados Unidos Unidos no Japão esse clima essa tormenta invernal tão impiedosa cito apenas esses dois porque os vulcões estão explodindo em todas as partes as enchentes estão levando tudo hoje aqui encontraram o corpo do rapazinho de 12 anos que foi arrastado semana passada pela correnteza Brasil lá em Sete Lagoas se não me engano um tremor de terra então meus irmãos rezemos também por estes que estão sofrendo mais as intempéries do tempo porque do jeito que as coisas andam somente a intervenção divina de modo drástico para nos fazer acordar da torpeza deste sono covarde que nós estamos para uma mudança radical de conceitos de vida de postura porque do contrário meus irmãos todos nós vamos perecer rezemos pois nestas três intenções nas intenções do Santo Padre o Papa Bento e da igreja pelas necessidades da nossa pátria contra a implantação do comunismo e por todas as vítimas que estão chorando neste momento a perda dos seus entes queridos a perda de seus lares de seus pertenceses da sua dignidade peçamos a Santíssima Virgem Maria Mãe e Senhora do Carmo que nos cubra com seu Santo Escapulário e conservem nós a fé a esperança e a caridade para que possamos continuar de Egipte em nome de Padre e Filho e Espírito e Santo Amém e Amém amém e Amém Obrigado.